E aí pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre Bonifácio, estúdio da Stetson. Estou aqui para falar desse cara aqui, lançamento Stetson, STX-2448 Floating. Você está curioso? Você está ansioso para saber como esse processador funciona? Vem comigo que eu vou te mostrar. Você vai receber o STX-2448 Floating, vai energizar ele, vai aparecer essa mensagem da linguagem. A que mais te agradar, você escolhe. Eu tenho inglês, português e espanhol. No caso vai ser o português. Lembrando que o protetor de tela está como o Floating aqui. De fábrica, nativo, ele vem com o modo Pro, modo 5 da tabela. Então, eu pressiono o áudio aqui, ele vem para o modo DSP Float. Aqui, se eu girar o encoder, eu continuo as configurações no modo Pro, ok? Se eu apertar o encoder aqui, eu tenho. Posso escolher manter o modo Pro ou mudar para o modo Standard. E você deve estar se perguntando quais os diferenciais entre o modo Pro e Standard. No modo Pro, eu tenho o Sub-Harmonic Bass e o Limiter de Pico. Você que gosta do equalizador gráfico de entrada, você ainda encontra ele no modo Standard. Agora, vamos falar das entradas de áudio do processador. Então, pessoal, um dos diferenciais desse produto, o Floating, são as entradas. Agora, conta com a entrada FU, seu sistema original, e a entrada RCA, que é dos players do mercado. Lembrando, não utilize as duas entradas simultaneamente, ao mesmo tempo. Aqui, eu tenho os LEDs de clipe, que é outro diferencial. E aqui, um ajuste de nível de sinal. Se estiver entrando um sinal exagerado, eu posso fazer a correção aqui, até que os LEDs de clipe se apaguem. Lembrando, não entrem com o sinal já saturado, porque aí não tem como corrigir isso. Entrou saturado, vai sair saturado. Eu vou entrar aqui na opção de áudio, vou girar o encoder, eu tenho o ganho de entrada. Cliquei no ganho de entrada, eu tenho o A e o B. Para quê? Se, por algum motivo, a fonte de sinal estiver enviando sinais diferentes, entre A e o B, eu posso fazer uma correção aqui, para que na saída, eles saiam iguais. Se no A está entrando menos sinal, eu posso dar uma corrigida aqui, para que saia o mesmo sinal. Aqui, você vai precisar de um multímetro para ferir esse sinal de saída, para ver se os dois estão equilibrados. Agora, eu vou falar de uma função que só existe no floating da Stetson, a função sub-harmonic bass. Ela atua no sinal A mais B, gerando frequências sub-harmonicas, fazendo com que o seu grave se torne muito mais presente. Então, é possível definir a máxima frequência sub-harmonica, que poderá ser gerada, bem como a intensidade da mesma. Eu vou entrar no menu áudio, girar o encoder até o sub-harmonic bass. O sub-harmonic bass, como falamos, ele trabalha na soma do A mais B do roteamento. Então, ele vai atuar nos canais de sub-grave que estejam roteados, ok? Então, se eu acionar aqui no 0 dB, ele já tem uma intensidade diferente. Então, se você vir aqui no on e no off, nessa posição, você já pode perceber uma diferença, mesmo no 0 dB e variando apenas a frequência aqui, que vai de 40 a 120 Hz. E aqui, eu posso atenuar ou dar ganho de mais ou menos 12 dB, assim como você preferir. Então, falamos do recurso sub-harmonic bass. Você só encontra no 2448 Floating, um recurso desenvolvido pelos nossos engenheiros, novidade no mercado. Agora, vamos falar do modo de saída? O modo de saída é uma maneira flexível de você escolher os recursos que você quer utilizar em cada saída. Assim, você pode escolher a configuração que mais se adapta à sua necessidade para cada saída. Na tabela, é possível verificar as variações de recursos disponíveis em cada modo de saída, de acordo com o modo DSP Float em operação no momento. O STX 2448 Float tem como padrão de fábrica o modo Pro 5 para as quatro saídas independentes. E aqui no Float, vamos entrar no modo áudio, girar o encoder, depois do sub-harmonic, o modo de saída. Todas as saídas vêm no modo Pro, saída 1, saída 2, saída 3 e saída 4 no modo Pro 5. Quatro equalizadores paramétricos por saída, só que a taxa de atenuação do HPF e do LPF é de no máximo 24 dB por oitavo. Se eu girar o encoder aqui, eu vou mudando as variações do modo Pro, que são 14, né? Então, ó, eu mudei para o Pro 6. Eu começo a ter três paramétricos, só que a taxa do HPF mantém 24, só que o LPF eu já tenho 36 dB. E assim sucessivamente, 24 e 48, só que eu perco um equalizador paramétrico. E assim você vai trabalhar em cada via, de acordo com a sua necessidade de corde de frequência e equalizador paramétrico. Agora eu vou falar para vocês uma novidade que vocês esperavam em nossos processadores. Agora você encontra no Float, é o limiter de pico. Esse limiter é um tipo de compressor que vai limitar os picos mais exagerados do sinal de áudio, preservando assim o seu amplificador e seu alto-falante. No entanto, a limitação de pico não afeta o nível e a intensidade média do som. Por esse motivo, a limitação RMS se faz necessária. Vamos acessar o áudio. Vamos encontrar, girando o encoder, o limiter de pico, que é um dos diferenciais do produto. Lembrando pessoal, que agora a unidade de medida é em DBU. O mais 11.2DBU é o antigo 0DB, ok? E o antigo menos 24DB do Threshold vai ser o menos 12.8. Então, agora você tem 11.8, 12.8. Então, significa que agora a gente pode descer até o menos 40. Possibilitando você ter um range maior no ajuste do teto aí da sua limitação. Lembrando que aqui, original de fábrica, ele vem setado para o limiter automático, onde você só acerta o Threshold. Eu posso vir aqui e desligar o limiter automático, né? E aí ele vai aparecer as opções de hold, que define o tempo que o limiter mantém a atenuação antes que o ganho inicie o retorno para o nível normal. E também eu tenho o release, né? O que é o release? Define o tempo de recuperação e retorno do ganho para o nível normal do sinal. Além de todas as novidades, incrementamos também na parte de filtros, o filtro B-Cell. Você lembra daquele processador STX2496 que tínhamos lá no passado, o primeiro processador de áudio da Stetson? Aquele processador continha o filtro B-Cell, que é um filtro linear com uma resposta mais plana possível. E eu vou mostrar para você aonde você encontra o filtro B-Cell no processador. Vamos lá em Crossover, Crossover, eu tenho aqui a saída 2, por exemplo, HPF, aqui a taxa de atenuação. No caso, está em Butterworth 18, eu vou girar o encoder, ele muda para LinkVits Relay e aqui o B-Cell também. E uma opção bem legal que você só encontrava no STX2848 é a cópia de canal, onde você copia todas as configurações do canal para o outro e assim sucessivamente. Este recurso vai facilitar muito para você e otimizar o seu tempo nas configurações. E é muito fácil. Clicou no encoder, vou girar o encoder até a opção Copiar Canal. Está aqui, Origem 1. Todas as configurações que eu fizer no canal 1, eu vou copiar para qualquer um dos outros 3 canais, seja 2, 3 ou 4. Eu cliquei aqui. Eu vou escolher o destino, canal 3, canal 4 ou sucessivamente, viu? Então vamos colocar o canal 2. Deseja copiar? Sim. Por que essa ferramenta é bacana, pessoal? Porque todo o tempo que eu perdi aqui, eu não já perco para configurar aqui. Eu apenas faço a cópia, otimizando e ganhando tempo nas configurações. E é isso aí, pessoal. Trouxemos aqui uma breve explicação das funcionalidades do STX2448 Float. Você gostou? Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Ative o sininho. Estamos no TikTok também. E se está falando de processador, estamos falando de Statsun. Statsun é processamento sem limite. Valeu, galera. E aí